Senhora da minha fé Senhora da minha luz a que me conduz, onde posso ir Cada dia aqui me tens, cada dia vais ouvir-me pedir Quero ver a minha terra, Senhora Para ver a minha gente sorrir É bonita a minha terra e agora, e agora Me esconder esta saudade é mentir E lá longe, lá longe, Senhora Há pessoas que eu quero abraçar De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar Senhora da minha esperança que não se cansa de me dizer Que sonhar só tem valor ou não houver amor para se viver Quero ver a minha terra, Senhora Para ver a minha gente crescer É bonita a minha terra e agora, e agora Conhecer esta saudade é morrer E lá longe, lá longe, Senhora Há pessoas que eu quero abraçar De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar E dói muito partir sem voltar De tão longe viemos embora De tão longe viemos embora E dói muito partir sem voltar E lá longe, lá longe, Senhora Há pessoas que eu quero abraçar De tão longe, lá longe, lá longe, lá longe, Senhora E dói muito partir sem voltar E dói muito partir sem voltar Lá longe, lá longe, Senhora 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 Primeiro A serra semeada, terra a terra Nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa Depois o verde que se ganha ou que se perde Quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa E nasce o fruto quantas vezes diminuto Como as uvas da alegria, como as uvas da alegria E na vindima vão as cestas até cima Com o pão de cada dia, com o pão de cada dia Suor do rosto para pisar e ver o mosto Nos lagarto bom caminho, nos lagarto bom caminho Assim cuidado faz-se o sonho fermentado Generoso como o vinho, generoso como o vinho E pelo rio vai dourado o nosso brilho Nos rebelos de uma vida, nos rebelos de uma vida E para o mundo vão garrafas cá do fundo De uma gente vai de sida, de uma gente vai de sida Vinho do Porto, vinho de Porto, gal e vai à nossa A nossa beira, mal à beira Porto Há vinho Porto, mar há de haver Porto para o nosso mar Vinho do Porto, vinho de Porto, gal e vai à nossa A nossa beira, mal à beira Porto Há vinho Porto, mar há de haver Porto para o desconforto Para o que anda torto neste navegar Por isso à festa não há gente como esta Quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão Vem a fanfarra e os miúdos ao gazar Há mais o povo que se agarra para passar a procissão E são atletas, corredores de bicicletas E palavras indiscretas na boca dada um rapaz E as barracas, mais os tortos nas casacas Os conjuntos, as ressacas e outro brinde que se faz Vinho do Porto, vão servi-lo neste cálice Alicerce da amizade em Portugal É o conforto do meu amor tomado aos tragos Que trazemos por vontade em Portugal Se nós quisermos entornar a pequenez Se nós soubermos ser amigos desta vez Não há champanhe que nos ganhe nem ninguém que nos apanhe Porque o vinho é português Vinho do Porto, vinho de Portugal e vai à nossa À nossa beira, na ladeira Porto Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar Vinho do Porto, vinho de Porto Gal e vai à nossa beira, na ladeira Porto Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar Vinho do Porto, vinho de Porto Gal e vai à nossa beira, na ladeira Porto Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto Para a pequena Porto, vinho de Portugal Já tenho um souvenir, não tenho um souvenir Um souvenir de Portugal Mas compro um souvenir, um belo souvenir Que é fabrico nacional E levo um souvenir para se prevenir Contra a soldade habitual Um super souvenir, um super souvenir Um souvenir de Portugal Souvenir, temos muito é só pedir Souvenirs é o que há mais Temos rendas madeirais Anéis, tapetes, arraiais Muito galo, rococó De Marcelo, se não só Pão de mónio e pão de ló E temos trouxas novos E temos trouxas novos São souvenirs de Portugal Já tenho um souvenir, não tenho um souvenir Um souvenir de Portugal Mas compro um souvenir, um belo souvenir Que é de fabrico nacional E levo um souvenir para se prevenir Contra a soldade habitual Um super souvenir, um super souvenir Um souvenir de Portugal Souvenir Compre logo, não envio Temos vinhos e melões Avarias, camiões E morenaças, morenões Tanta praia, que praia Monumentos ou quiçá Aqui só há, Deus dará Há tudo o que quiser Há tudo o que ninguém quer São souvenirs de Portugal Já tenho um souvenir Já tenho um souvenir, não tenho um souvenir Um souvenir de Portugal Mas compro um souvenir, um belo souvenir Que é de fabrico nacional E levo um souvenir para se prevenir Contra a soldade habitual Um super souvenir, um super souvenir Um souvenir de Portugal Um super souvenir, um super souvenir Um super souvenir, um super souvenir Sou souvenir de Portugal Sou souvenir de Portugal Querem mais uma? Lembro-me de uma aldeia perdida na beira A terra que me viu nascer Lembro-me de um menino que andava sozinho Sonhava vir um dia ser Sonhava ser cantor de cantigas de amor Com a força de Deus venceu Nessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou Em nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino Tenho a vida que eu quis Nem sempre feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas no fundo cantou A vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar De novo sonhar Faria o mesmo Podem crer E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui e homem que sou E hoje a cantar E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui e homem que sou Nem nada mudou Nem nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino E os sonhos de menino Tu és o homem com quem hoje ela está E eu E eu aquele que ela por ti deixou Faz-me o favor que eu depois deixo em paz Dá-lhe tudo o que a vida tem de bom Pois a mulher que hoje tens é para mim E será sempre a razão do meu viver É por isso e já que ela não me quis Que eu te peço do fundo do meu ser Trata bem dela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo que eu sei que não dei Trata bem dela Olha por ela E se for assim Sou menos infeliz Por sei que ela está bem É tão difícil fazer a um rival Um pedido tão louco como este Só o faço pois não quero vê-la mal E porque sei que no fundo ela merece Só que te peço um último favor Não como amigos que não somos Mas por Deus Que ela não saiba Seja lá como for Desta conversa que tivemos Tu e eu Trata bem dela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo que eu sei que não dei Trata bem dela Olha por ela E se for assim Sou menos infeliz Mas por sei que ela está bem Mas por sei que ela está bem Trata bem dela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe carinho Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo que eu sei que não dei Trata bem Trata bem dela Trata bem dela Olha por ela Olha por ela E se for assim Sou menos infeliz Por sei que ela está bem Eu sei que ela está bem Eu sei que não dei Trata bem dela Olha por ela Eu sei que não dei Trata bem dela Muito obrigado Muito obrigado Querem mais? E então o último especial Obrigado é muito, muito, muito especialmente para todos vós Podem querer E não é passar graça em ninguém Muito obrigado Obrigado por tudo o bom que me têm dado Muito obrigado Obrigado E agora essas mãozinhas ainda mais álbum aí Podes dizer Podes dizer Podes chamar-me assim Um sonhador Que adormece sem ti Pois não faz mal Cá vou andando Perco a viver Mas sempre ganho sonhando Podes ferir E espalhar-me o fracasso Virar a cara Quando por ti eu passo Nada me faz Sabes porquê? Fecho os meus olhos Se és minha outra vez Sonhador 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 Mas ao menos é sonhar Tenho um amor Tenho um amor Que não tenho algo a mudar Sonhador Sonhador Não me importa Não me importa ser chamado Se tenho um amor Tenho um amor Que já não tenho acordado Podes falar Que já nada me dói Porque sonhar Volte a ser o herói E volto a ter Tudo que é teu Pois os meus sonhos Quem manda Sou eu Sonhador 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 Mas ao menos é sonhar Tenho um amor Tenho um amor Tenho um amor Que não tenho algo a mudar Sonhador 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 Ei 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 Podes falar Nada me dói Porque sonhar Pode ser um herói Sonhador Sonhador Mas ao menos é sonhar Tenho um amor Tenho um amor Que não tenho algo a mudar Sonhador 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 Não me importa ser chamado Se tenho um amor Tenho um amor Que já não tenho acordado Sonhador 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 Mas ao menos é sonhar Tenho um amor Tenho um amor Tenho um amor Que não tenho algo a mudar Sonhador 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 Não me importa ser chamado Se tenho um amor Tenho um amor Tenho um amor Que já não tenho acordado Sonhador 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 Mas ao menos é sonhar Tenho um amor Tenho um amor Tenho um amor Que não tenho algo a mudar Sonhador 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 Não me importa ser chamado Se tenho um amor Tenho um amor Tenho um amor Que já não tenho acordado Sonhador 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 Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa se é chamado Tenho amor, tenho amor Que já não tenho acordado Sonhador Sonhador, sonhador Eu vejo uma flor de um jardim Que eu inventei pra mim Escondo a tristeza como a nuvem Escondo o sol assim E vivo o todo Sonhando o horário E vivo na lua que se escapa Em minha mão Em minha mão E bebo o silêncio de uma noite Sem amanhecer E dou o meu amor a quem quiser Sem nada receber Todo o meu rumo Embaixo dos meus braços Mantenho o caminho que escolhi Para os meus passos Para os meus passos Quem são os loucos que me dizem que eu estou louco Se todos vivem neste mundo sem juízo Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Serei o louco com mais juízo Quem são os loucos que me dizem que eu estou louco Serei o louco com mais juízo E abre os teus olhos para a vida cotidiana E espalha o amor com esse olhar que não vem nada E se é boa pessoa Cultiva a amizade Criar mais forte para ajudar a humanidade A humanidade Quem são os loucos que me dizem que eu estou louco Se todos vivem neste mundo sem juízo Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Serei o louco com mais juízo Quem são os loucos que me dizem que eu estou louco Serei o louco com mais juízo Ai, se todos vivem neste mundo sem juízo Ai, se todos vivem neste mundo sem juízo Minha loucura é dar amor e o meu sorriso Serei o louco com mais juízo Quem são os loucos que me dizem que eu estou louco Serei o louco com mais juízo Finha o louco com mais juízo Minha louco com mais juízo Minha louco com mais juízo Nosso amor é tão terno e tão violento ao mesmo tempo Nosso amor é tão forte e tão frágil num momento Nosso amor, tão alegre e logo triste sem querer Nos faz chorar sem entender como e porquê Não nos deixa viver Nosso amor Queria morrer contigo No dia em que enlouquecemos de amor Queria morrer contigo Unidos no mesmo abraço de dor E nesse exato momento Em que a saudade aperta demais Gritando amor, gritando Queria morrer contigo Nosso amor, tão seguro e inocente como um menino Nosso amor, tão violento e num momento, ai tão divino Nosso amor, tão imenso que nem sempre é dado o ver Que adormece e que desperta sem querer Não nos deixa viver Nosso amor Queria morrer contigo No dia em que enlouquecemos de amor Queria morrer contigo Unidos no mesmo abraço de dor No dia em que enlouquecemos de dor E nesse exato momento Em que a saudade aperta demais Gritando amor, gritando Queria morrer contigo Queria morrer contigo Queria morrer contigo No dia em que enlouquecemos de amor Queria morrer contigo No dia em que enlouquecemos de amor Unidos no mesmo abraço de dor Unidos no mesmo abraço de dor Gritando amor, gritando Gritando amor, gritando Gritando amor, gritando Queria morrer contigo Gritando amor, gritando Gritando amor, gritando Gritando amor, gritando Gritando amor, gritando Essa menina que entrou no meu mundo Quando eu, vagabundo, pensei descansar Foi como o sol que iluminou meus dias E fez sentir-me a alegria do meu primeiro amor Essa menina que hoje é mãe interna Chora ao recordar nossa terra natal Com a ternura dos seus quinze anos Que depois de outros tantos se mantém sempre igual Amor antigo dos meus verdes anos Escondido em desejo, amor de rapaz Amor antigo, amor, amor antigo, amor No nosso tempo dos bancos da escola Essa terra e idade faz bem recordar E recordar também o amor sem maldade De um coração de menina Coração de cristal Deus te proteja da dureza da vida Mulher, menina querida Hoje tens o teu lar Deus te abençoe e guarda o teu sorriso Dos teus quinze anos E estes quinze anos mais Amor antigo dos meus verdes anos Escondido em desejo, amor de rapaz Amor antigo, amor, amor antigo, amor Amor antigo, amor, amor antigo, amor Amor antigo, amor, amor antigo, amor Triste é a partida de quem ama Destino longe as terras, até quando meu Deus Buscando ilusão, dinheiro e fama Sem saber se regressa e volta a ver os seres Nos seus olhos verdes, lindos, cor de mar Brilhava uma esperança sem igual Levava saudades antes de avalar Saudades da sua terra natal E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri As muitas cartas que escrevi Só sabe o bem que tenho Quem perde o amor e o bem de alguém Por não saber esperar e acreditar E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri As muitas cartas que escrevi É bom saber sofrer É bom saber como esperar Pois só quem sobrecebe bem o que é amar Cristo é a partida de quem ama Destino longe as terras, até quando meu Deus Buscando ilusão, dinheiro e fama Sem saber se regressa e volta a ver os seres Nos seus olhos verdes, lindos, cor de mar Brilhava uma esperança sem igual Levava saudades antes de avalar Saudades da sua terra natal E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri As muitas cartas que escrevi Só sabe o bem que tenho Quem perde o amor e o bem de alguém Por não saber esperar E acreditar E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri As muitas cartas que escrevi É bom saber sofrer É bom saber como esperar Pois só quem sobrecebe bem o que é amar E ao regressar direi O tanto que sempre te amei O muito que sofri O muito que sofri As muitas cartas que escrevi Só sabe o bem que tenho Quem perde o amor e o bem de alguém Do que se for no tempo que se for no tempo A gente pode me derrubar A gente pode me derrubar O hover e o bem de alguém A gente pode me derrubar Amém. Maria, são teus olhos azeitonas, cachopa, são teus lábios com a cereja, e os teus seios, cachos, duvas que abandonas, a vindima desta boca que os deseja. Maria, são teus olhos azeitonas, cachopa, são teus lábios com a cereja, e os teus seios, cachos, duvas que abandonas, a vindima desta boca que os deseja. Para ver teus olhos marotos, vim a pé de montagraço, já tenho os sapatos rotos, das caminhadas que faço. Sapato roto é enguiço, e o amor é traiçoeiro, mas não terrares com isso, vai com isso, porque o meu derriço é sapateiro. Mas a quem dá-me um beijinho, oh manel, toma-lá dois, taca um devagarinho e umas depressões depois. Sapato roto é enguiço, não terrares com a cereja, e os teus seios, já tenho os sapatos, Quis agarrar-me o coxixo Mas tanto soco lambeu O judeu até gritou pela mão E sem parar Fos-se a acabar que o coxixo é muito meu Não doa mais ninguém Olha o coxixo que se farta de apitar Ripipipipipipi E nunca mais desafina Rapaziada quem é que quer assoprar Ripipipipipipi No coxixo da menina Olha o coxixo que se farta de apitar Ripipipipipipi E nunca mais desafina Rapaziada quem é que quer assoprar Ripipipipipipi No coxixo da menina Olha o coxixo que se farta de apitar Ripipipipipipipi E nunca mais desafina Rapaziada quem é que quer assoprar Ripipipipipipipipi No coxixo da menina Olha o coxixo que se farta de apitar Ripipipipipipipi E nunca mais desafina Rapaziada quem é que quer assoprar Ripipipipipipi No coxixo da menina Ripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Música 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 A ninguém que faltava o bom se este dever se cumprisse Em ninguém faltava o pão Se este dever se cumprisse Ganharmos em relação Com o que se produzisse Ganharmos em relação Com o que se produzisse Vinho que vai para a vinagre Não retrocede o caminho Vinho que vai para a vinagre Não retrocede o caminho Só por obra de milagre Pode de novo ser vinho Só por obra de milagre Pode de novo ser vinho Julgando o dever cumprir Sem descer no meu critério Julgando o dever cumprir Sem descer no meu critério Digo verdades a rir Aos que nos mantêm a sério Digo verdades a rir Aos que nos mantêm a sério Quando penso que passei Fronteiras de solidão Tinha para dar e não dei Olhei para trás e pensei Não tenho nada na mão Tive o tanto e não senti Tive amores e não amei Os amigos que perdi E as loucuras que vivi São tantas que já não sei Quem eu era Quem sou e quem pareço Se alguém hoje me espera Com certeza Te mereço Mereço ainda Amor a tua presença Para enfrentar a vida Com a ternura Dos quarenta V mãos estão E as loucuras Vem Provide Fast Impact Gru Lá, 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 lá Foram tantas as idades Da vida que atrás deixei Não quero sentir saudades Ou em outras amizades Amar o que não amei Os copos que não bebi Os discos que não toquei Os poemas que não li Os filmes que nunca vi As canções que não cantei Meus amigos Importante é o sorriso Para seguir viagem Com a coragem Que é preciso Não adianta Deitar contas à vida A ternura dos quarenta Não tem conta Nem medida Não adianta Deitar contas à vida A ternura dos quarenta Não tem conta Nem medida Eu sou a palavra Lavrada e aberta Eu sou a raiz Eu sou a garganta De um homem Que fala e sabe O que diz Eu sou o silêncio Das trevas que penso Das coisas que digo Sou filho do tempo Sou fúria do vento Sou força do trigo Ai Eu sou terra Sou mágoa Sou ventre Sou água Sou princípio e fim Ai Não me falem o pranto Não me rasguem o canto Não me arranquem de mim Ai Se eu pudesse ser tudo Ser morto Ser vivo Ser fogo E ser linho Ah Se eu pudesse Ser corpo Ser alma Ser fruto Ser pão E ser Eu sou a semente Que morre E se queima E nem chega a nascer Eu sou o poeta Que nasce da terra Com tudo a dizer Se digo Se canto Se falo Se mordo Se tardo É por mim Eu sou a demora Do tempo Que chora Por dentro Do fim Ai A distância Que vai Do celeiro Ao teardo Cantor Ao ceifeiro Ai A diferença Que tem O luar Quando vem Sob um céu De janeiro De janeiro Ah E é por isso E é por isso Que eu canto Eu sou o céu Eu sou a terra Sou a água Sou o ventre Sou a água Sou o princípio E fim E fim Santo António Santo António Amaranco Santo António Amaranco Rachador de pau de pinho Rachador de pau de pinho Dá-me força no bregalho Como o porco tem no focinho São João Rapioqueiro São João Rapioqueiro Casai-me Que bem Podês Casai-me Que bem Podês Já tenho Teias Da aranha Naquilo Que bem Sabês Estas moças Que aqui estão Estas moças Que aqui estão São bonitas Trajam bem São bonitas Trajam bem Por cima São tudo Reatas Por baixo Nem calças Têm Mas as moças Da minha terra Mas as moças Da minha terra Todas têm Cordão de ouro Todas têm Cordão de ouro Também têm Em bigodinho À volta Do mijadou Minha mãe Caso-me Cedo Minha mãe Caso-me Cedo Que me Come a Passarinha Que me Come a Passarinha Minha filha Minha filha Coça Com o dedo Que eu Também Pusei A minha Atirei Com o meu Martelo Atirei Com o meu Martelo Para dentro De um Convento Para dentro De um Convento Ai Como as freiras Brincavam Com o meu Martelo Lá dentro Minha Minha boia Cabelha Dava Fui À praia Com o meu Pai Fui À praia Com o meu Pai Fui À praia De leixões Fui À praia De leixões Andamos A tomar banho Foi Água Pelos Joelhos Conex ique Fui Mani Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí